E aí Alô que mesmo? Certo, o Uber? Aqui mesmo. Você está esperando que o carro me chamasse? Estava com medo que você fosse cancelar, amigo do céu? Não, o que você fez? Pedi me ajudar, essa malta está pesada, mas... Aonde você cai? Cara, estou indo para Guarapuá, velho. Para Guarapuá? Aonde que vai? Cara, lá no centro, lá. Faz uma corrida particular e faça lá no centro, o que eles cobram e levam lá? Duzentão, dá pra dizer lá. Duzentão? E as malas? Pra você levar a mala, esse galão? Não, a mala não cabe nada. Nada? Nada. Você pode me ajudar? Não, vamos lá. Guarda aí. Vou guardar o... Vou colocar o galão aqui dentro então. Cara, eu com medo de você cancelar. Não, dá certo. Vamos lá. Então a mala não é guardada. Ah, a mala? É. Não, pra levar as malas não temos nada. Duzentão, eu vou tentar a carona aqui. Deixa eu levar a mala então.